Toma aqui, toma aqui Ai! Ganhada! Toma! Toma aqui! Assim só! Dá a mão pra ela! Tá filmando, tá filmando! Tá filmando! Ali vai, vai ali! Toma pra aqui, ali vai! Eu tenho que tirar a boca! Ah, louco! Não tiveram infância! Queria, caralho! Você tinha vestido? Ah, louco! Deu! Já deu! Ah, Marcos! Agora eu vou não fazer um negócio! Uma pode! Uma só pode! Cai, cai sentada! Cai sentada! Cai sentada! Cai, cai, cai... Chega, chega! Cai, cai! Cai, cai! Cai, cai! Cai, paraly, aqui! Cai, wherein o meu mar... Ah, mais! O que é isso, cara? Meu Deus! Oi! O papai tá aqui! Oi! Que Deus! Sei lá, eu não quero apertar o nome, meu Deus! Quero apertar o nome! Ah não, pare, pare, pare... Tem que apertar o nome, meu Deus! Tchau! Tchau!